Música Caraguatatuba, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar se unem à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes durante o Carnaval 2024. Com o eslogan Pule, Brinque e Cuide, unidos pela proteção de crianças e idosos adolescentes, com foco no enfrentamento à violência sexual, com ênfase na exploração sexual de crianças e adolescentes, além do combate ao trabalho infantil. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cintia Alves, ressalta a importância da campanha e as ações que serão realizadas em todo o Carnaval. Uma mobilização que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente faz, junto com a Prefeitura e os demais atores da rede de proteção, que isso engloba também a comunidade e a gente chama todos a responsabilidade no âmbito de cuidar da criança e do adolescente. A Constituição Federal já estabelece que é dever de todo mundo, então a gente vem reforçar. O Carnaval é uma oportunidade incrível para a gente se divertir e a gente convida todo mundo para vir para Caraguá, pular o Carnaval, brincar, mas sem desviar o olhar e cuidar da criança. São várias, a primeira delas a gente pede para que os pais venham participar do Carnaval, curtir o Carnaval, trazer as crianças, vai ter bloquinho de Carnaval, vai ter o matinê, tragam as crianças, é muito importante esse convívio social. Porém, façam a identificação das crianças. A gente pede para que os pais coloquem uma pulseirinha, não precisa ser exatamente essa, você pode procurar na papelaria ou fazer em casa mesmo de forma doméstica, mas identifique a criança, porque às vezes uma desviada de olhar, essa criança sai do nosso olhar e fica muito difícil fazer a localização. Aí coloca o nome do responsável, o telefone, para facilitar esse encontro. E de preferência também que venham com mais pessoas e que todo mundo fique atento a essa criança, não desviar o olhar. Quais os cuidados e principais proteções para as crianças e adolescentes? Lembrando sempre que o menor de 14 anos, ele não existe consentimento, é sempre crime, é abuso sexual. E a gente precisa ter isso muito consciente, não, ah, mas ela consentiu. Não, não existe consentimento para a menor de 14 anos. E assim com o adolescente. Não existe permissão. O adolescente, ele tem algumas limitações jurídicas, e essa é uma das limitações jurídicas. Em caso de denúncia, Cíntia reforça os canais de comunicação e como agir ao perceber uma situação contra uma criança ou adolescente. A gente pode colocar no Disque 100, mas também, como a gente sabe da dificuldade de passar um telefone celular agora e divulgar, chame uma autoridade, chame o 190, chame a polícia, leve até a delegacia, faça acontecer, faça a sua parte, né? Não deixe que, nessa situação a gente não mete colher, mete colher sim. Tem que meter, tem que proteger criança e adolescente. E aí vamos reforçar, né? Vamos chamar a comunidade para vir pular o carnaval, trazer as crianças aí, fantasiadas, com roupa leve, água, né? Para hidratar. Vai estar muito gostoso. O Caraguai é sempre muito acolhedor neste período, né? A praia também está aí, mas lembrando de identificar as crianças e não desviar o olhar. Identifique o seu filho e não desvie o olhar. Se você vai tomar uma caipirinha, vai tomar uma cervejinha, deixe alguém responsável pelo seu filho. Ou, né, não traga. Não é legal que não traga, porque as crianças também têm o direito de se divertir. Mas se for nessa condição é melhor que não venha.